E a gente tem um jogo que vai cair de novo? Você começou a gravar. Não, eu comecei a gravar agora, tá? Retomei a gravação, ok? Olha, esse jogo trabalhou primeiro com as questões das comunidades quilombolas, com a relação com saberes medicinais e terapeutas. O Ecotrilha, que foi um jogo onde as estudantes puderam utilizar de questões envolvendo a água para que as crianças, no decorrer dessa trilha investigativa, elas passassem os conhecimentos que elas possuem, um jogo diagnóstico. E aí tem um outro, que foi o Consumo Consciente e Coleta Seletiva. Também ficou bem presente para os jogos. Onde está o alumínio? Foi bem voltado para as questões envolvendo química, envolvendo física. E é muito pouco comum o ensino de ciências para a criança, né? Geralmente fica muito forte só na biologia. Então, esse jogo aqui, ele conseguiu buscar esse lado de como o alumínio é produzido, como ele é utilizado, como ele deve ser descartado corretamente. Então, a criança, no decorrer desse jogo, né? E anteriormente, conforme o planejamento do professor e posteriormente, ela consegue visualizar esse processo de produção de material, descarte. O Indy Kiss, que foi um jogo em relação à floresta amazônica, preservação e voltar totalmente para os povos indígenas. Então, teve uma vez muito forte nesse trabalho de explorar todas as diversidades, de modo que a coleção pudesse atender as diversas coisas da educação. E eu quis saber isso. Aí, esse segundo livro está em processo de publicação. Então, como considerações finais, através dessa experiência docente, foi possível identificar que ela... Desculpa, Fernanda, seu som. Ativa seu som, por gentileza. Sim, acho que agora sim. Como instrumento de ensino-aprendizagem, ela tem o potencial de desenvolver debates, discussões, e além disso, de deixar uma bagagem para o estudante, os participantes tiveram a oportunidade de ter contato com essa estratégia investigativa numa perspectiva de formação social, voltada para o desenvolvimento, consciência crítica, em relação à problemática ambiental. É isso. Essas são as referências. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Desculpem aí, gente, o atropelo, né? Agora nós vamos ouvir a Fabiana, da Conceição. Fabiana. Tem alguém com o microfone? Sim. Vou desligar o microfone do Alexandre. Não te lembro. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. A gente ainda não está vendo a sua apresentação. Agora eu vou dividir, vou compartilhar a tela. Ok. Visualizar? Pode começar. Estão visualizando? Ok. Então, nós vamos falar do nosso trabalho, né? Eu, professora Fabiana, da Conceição, e a professora Rosália. Eu sou professora de Biologia, e a professora Rosália é professora de Geografia, do Centro Federal de Educação Tecnológica, né? O Cefete, aqui de Belo Horizonte. A temática do nosso trabalho foi o Cordel, como ponte para a reflexão ambiental sobre a Amazônia, relato de uma experiência interdisciplinar. A ideia veio, inclusive, esse trabalho foi desenvolvido no ano passado, em que a floresta amazônica estava em chamas, e a gente percebeu um certo desligamento do acontecimento com os nossos alunos, e a gente trouxe essa temática buscando uma reflexão, inclusive, o aprendizado, não só dos conceitos, né, que envolvem a educação ambiental e a geografia, mas também essa percepção social e histórica, para compreendermos quais são os processos que estão acontecendo lá, e que refletem, sim, aqui no Sudeste, né? Porque eles não viram essa ligação. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, nós abordamos essas questões ambientais, em fase do desenvolvimento, né, da cobiça e da destruição que está acontecendo na floresta amazônica, interdisciplinar, nas disciplinas de biologia e geografia, em turmas do primeiro ano do ensino médio moderado, do Cefete. Servindo-nos como material impulsionador, a literatura de Cordel, da obra Chico Mendes, O Defensor da Floresta, do poeta Horácio Custódio de Souza, que é uma bibliografia de Cordel, que também não é utilizado e empregado, é, inclusive, visto como uma subleitura. Então, a gente achou interessante propor para os alunos essa nova leitura e, a partir daí, instigá-lo com questionamentos sobre o que estava acontecendo naquele momento, né, aqui no Brasil. Essa aqui é a capa do Cordel, nós utilizamos e foi muito rico esse processo porque os meninos desconheciam quem foi Chico Mendes. Eles não entendiam qual foi o papel dessa pessoa em defesa da floresta amazônica. Então, foi um momento, inclusive, de curiosidade e propiciou o aprendizado, não só de quem foi Chico Mendes, mas como que é um processo de sustentabilidade, de conviver juntamente com a floresta. Nós optamos também por utilizarmos a literatura de Cordel, que é próprio Cordel que narra a história do Chico Mendes. Ele era filho de nordestinos que migraram para a região norte, associando com esse tipo de literatura que é muito comum no nordeste brasileiro. Então, fala toda a saga da família dos pais, quando eles chegaram ali no Acre e se instalaram ali em Chapuri, ele aprendendo a ler com o seringueiro, depois a formação ele crescendo, ele ensinando outros a lerem e formando os primeiros sindicatos e lutando pela criação das reservas extrativas na região e o embate com os fazendeiros, com os madeireiros, garinteiros e as ameaças, ao mesmo tempo em que dá informações sobre o bioma. E a metodologia, então, a gente divulgou a exposição do Cordel em sala de aula. Essa gente apresentou todo o material para eles, mas nós delimitamos as páginas, né? Eles deveriam se debruçar mais na leitura. Identificamos personagens presentes nessa narrativa e analogias com as realidades. Então, a gente trouxe o que está acontecendo em relação aos garimpeiros, aos bolseiros, os latifundiários, os agronegócios e as empresas transnacionais. Foi feita, inclusive, pesquisa de análise de músicas e vídeos e documentários sobre essa temática que abordassem o bioma amazônico. Escolhemos o vídeo e a música relacionados com o Chico Mendes. O vídeo é, inclusive, do programa do Eco Senado, do TV Senado, que fala um pouco da vida do Chico Mendes. E a música foi de Matança, Elomar Xangai. É uma música cantada pelo Xangai e o Elomar. Tem um CD deles, que é a Cantoria. É uma música muito interessante, porque ele usa só as palavras que definem as espécies vegetais da floresta amazônica e da mata atlântica. Então, falando da destruição ao longo do tempo. Então, essa música é muito interessante. Então, associou-se o cordel à música, uma análise crítica da música, e complementou-se com um vídeo, documentário, sobre a vida do Chico Mendes em Chapuri até o seu assassinato. Então, a turma foi dividida em grupo com as definições do tópicos a serem trabalhados na avaliação. Então, eles ficaram com uns questionamentos sobre quais eram o papel da comunidade amazônica, os galimpeiros, os índios, a gente também perguntou, que não estava presente no outro slide. Eles deveriam traçar a história, o percurso desses personagens da Amazônia e saber qual é o papel e a influência deles naquele bioma. O vídeo sobre o Chico Mendes foi visto como comentário, logo em sequência. Então, eles tiveram acesso ao cordel, foram feitos questionamentos sobre a postura da comunidade diversa em relação ao bioma da floresta. Eles tiveram tempo para fazerem suas pesquisas, criarem a cronologia de formação desse povo naquele bioma e depois eles assistiram o vídeo em sala de aula, na presença dos professores da TV Senado. Após a apresentação do que os alunos conseguiram trazer sobre a comunidade, a gente fez um debate coletivo sobre o papel, nosso papel na proteção do bioma, assim como a influência da ausência desse bioma em nós aqui na região sudeste. Depois, a gente fez uma audição da música Matança em sala de aula, uma correlação oral de um exercício complementar a essa atividade. Porque a música, ela é uma poesia, trata-se de uma forma muito singular o que estava acontecendo, o que vem acontecendo no bioma da Amazônia durante essas décadas, né? É a retirada da nossa biodiversidade, da nossa riqueza. Então, a música trata isso de uma forma muito analógica e poética. Os alunos tinham que passar por esse processo da leitura da música, sentir e fazer a interpretação do que o autor estava tentando passar. Depois, a gente fez uma avaliação da atividade e uma autoavaliação com os próprios estudantes. Quais foram os resultados? A gente viu que o acolhimento dos alunos, ele foi muito bom, né? O envolvimento foi positivo. Eles, a princípio, estavam apáticos sobre a situação que a floresta estava passando. Eles começaram a se tornar um interesse, ver que aquele bioma tem um impacto significativo na vida de toda a comunidade, né? De toda a nação. A maioria dos trabalhos apresentados foram satisfatórios, sendo que no debate, os educandos, de modo geral, foram participantes e comprometidos. Embora as atividades tenham sido realizadas no final do quarto bimestre, que para nós é uma realidade muito difícil, porque esses alunos, eles fazem um curso técnico integrado. Então, eles têm, em média, 18 disciplinas, né? Durante o ano. Chega no final do ano, as disciplinas que eles consideram as mais fáceis, vamos dizer assim, já que é um técnico, né? Eles não participam mais e, inclusive, abandonam a sala de aula. Se eles têm a pontuação mínima necessária. Então, para a gente foi um ganho muito satisfatório, já que eles estavam presentes, eles engajaram, eles defenderam o posicionamento das partes que eles consideraram mais frágeis, entenderam a questão, inclusive, dos garimpeiros, dos poceiros, fizeram a correlação do processo histórico, por que que a Amazônia chegou no patamar que está hoje, juntamente com o processo de defesa do meio ambiente com a educação ambiental, né? A partir lá da década de 70 até os dias atuais. Então, os discentes surpreenderam-se em virtude de termos propostos um projeto interdisciplinar e gostaram da ideia desde o início. Então, eles participaram arduamente. Dois minutos. Sim, obrigada. Eles gostaram muito de ser um trabalho interdisciplinar, que não é muito comum numa escola técnica, né? E pediram outras sugestões, né? Outros trabalhos que fossem interdisciplinares. E chegaram no raciocínio crítico em relação ao que foi visto. Ou seja, eles pesquisaram, chegaram às próprias conclusões, do ponto de vista coletivo e individual, construíram o próprio conhecimento e raciocinaram. Então, cumpriu-se o objetivo inicial, né? Inicial, quer dizer, utilizar um cordel como suporte pedagógico, né? As respostas não estavam no cordel, mas o cordel serviu para estimular que eles chegassem às próprias conclusões, né? Agregando outras linguagens, como o vídeo e a música. É isso. Obrigada. Nós é que agradecemos a participação de vocês. E agora nós convidamos para a última apresentação Alexandre de Oliveira Pinheiro. Boa tarde. Olá. Sim. Beleza. Vou compartilhar aqui. Ah, as meninas... A tela anterior ainda está aparecendo para mim aqui. As considerações finais. Eu estou só tentando descompartilhar. Ok, Fabiana. Tranquilo. Ok, Alexander. Beleza. Vou compartilhar aqui. Tá certinho? Beleza. Boa tarde, gente. Meu nome é Alexander. E em conjunto com a Mariana, a Nicole e a Márcia, a gente construiu esse resumo em relação a um projeto que a gente está realizando no Colégio João XXIII. O título do nosso trabalho é uma perspectiva crítica sobre sustentabilidade, sobre o olhar do sexto ano do Ensino Fundamental II. Então, a gente entende que a educação ambiental está inserida no ensino básico, de forma transversal, e é um tema importante, né? Que carrega com si aspectos políticos, econômicos e sociais. Mas a gente tem um problema, porque no cotidiano escolar, essa temática é quase sempre abordada de forma histórica, acrítica, bastante conteudista e bem descontextualizada. Então, nesse projeto, nos norteia a concepção crítica da educação ambiental, conceituada por Lairardes. E a gente acredita no valor transformador da educação ambiental, visto que é um ato político, baseado em valores para a transformação social. Então, esse estudo é objetivo investigar as percepções dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, do Colégio de Aplicação João XXIII, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, acerca de temas pertencentes à educação ambiental crítica, mediante a elaboração de textos. Então, as atividades relativas desse trabalho ocorreram ao longo do ano de 2019, com três turmas do sexto ano, do Fundamental II, e na parte externa do colégio, a gente construiu três composteiras, uma para cada turma, e ali se constituiu um novo lugar de ensino. No fim do ano letivo, foi solicitado aos alunos que elaborassem uma redação com a seguinte chamada. Durante o ano de 2019, trabalhamos com o tema sustentabilidade. Discutimos muito sobre o consumo inconsciente, formas de descarte de lixo e alternativas. Para finalizar as discussões, faça uma análise sobre os temas abordados nesse ano. Então, a gente teve um total de 87 trabalhos produzidos, entre as três turmas, e a gente selecionou quatro para ser reanalisados nesse resumo. Então, a gente utilizou a citação de fragmentos com a finalidade de discutir a percepção dos alunos quanto a esses temas que foram abordados ao longo do ano. Então, aqui está uma das composteiras. Aqui a gente tem a professora Márcia, de Bolsa Rosa, e a Mariana, de cinza ali, com os alunos. Então, além dos alunos levarem o composto, acompanharem todo o processo biológico da composteira, ajudarem na manutenção, a gente tinha um espaço ali de discussão. A gente conversava sobre política, sobre economia, e tudo relacionado ao nosso consumo, à sustentabilidade, a como a nossa sociedade se relaciona com todas as temáticas. Então, era um momento muito proveitoso, era um momento muito legal, e eles ficavam super ansiosos, assim, para sair de sala, né, e ter o contato com a terra, e poder conversar, e poder discutir sobre esses temas com a gente do projeto. Então, em relação aos resultados, os alunos, eles apresentaram diversas ideias, né, sobre sustentabilidade, e eles exibiram vários textos, a gente pegou esse trecho específico, mas em vários textos, eles exibiram essa concepção que a degradação ambiental não é uma coisa atual, né, ela acompanha a história, não só do nosso país, mas é no contexto global. Então, e também sobre a questão do domínio cultural, né, conforme LEF, que pode ser observada nessa situação. O mundo nunca se preocupou com o meio ambiente, e no Brasil não foi diferente desde a colonização. Era só exploração e desmatamento, sem pensar nas consequências. Porém, cada vez mais, estudos comprovam que o mal que fazemos na natureza não unificam nossas vidas também. Então, é toda essa percepção que as coisas que acontecem, uma queimada na Amazônia, a situação do Pantanal, ou todas essas questões que aparecem na televisão, que eles consigam entender que isso também vai influenciar eles e que coisas parecidas estão acontecendo ao redor deles, né. Isso daí foi um dos alunos. Então, indo também de encontro ao objetivo da educação ambiental, a educação ambiental, ela é de fundamental importância para que as camadas da classe popular continuem nas reunificações para melhores condições de vida, pela democracia e pela cidadania. Então, um dos alunos citou no texto esse trecho. É importante lembrar que a ação deve ser conjunta ao poder público e a população deve estar ciente que devemos mudar esse cenário. Então, um aluno do sexto ano teve essa construção desse pensamento, que não é só atitudes individuais. Se fala muito em reciclar, economizar água, os três R's. Se fala muito disso na escola, que são ações individuais, que são importantes, mas eu acho, a gente acredita, na verdade, que é importante construir essa responsabilidade coletiva em relação à sustentabilidade, em relação ao meio ambiente. Então, o acesso ao conhecimento promove a integração entre as populações e as políticas governamentais. Então, que isso seja de forma ativa, crítica e questionadora, porque assim a gente consegue propor uma nova relação entre o cidadão e o poder público baseado no interesse do cidadão e na coparticipação da gestão ambiental. E as considerações finais. pelo tempo, a gente conseguiu apresentar dois trechos dessas produções, mas dá para ter uma ideia do trabalho que foi desenvolvido e as percepções que eles construíram ao longo do projeto. De modo geral, no final da sequência didática, a gente percebeu um resultado bem positivo na nossa prática educativa e a gente notou que os alunos começaram e estão desenvolvendo um novo olhar em relação a essas questões ambientais. E assim, a gente tem a intenção de fortalecer esse senso de responsabilidade e esse pertencimento que vai além das atitudes individuais. Então, a gente quer incentivar o desenvolvimento ativo dos estudantes enquanto cidadãos imersos em um sistema que a gente discutiu muito isso com eles, um sistema capitalista, desigual e insustentável. E é isso, as referências estão aqui. Obrigada. O som está ativado, né? Ok. Muito obrigada. É desafiador isso, né, gente? Porque propostas executadas na escola e que a gente dê conta de que elas sejam propostas incorporadas depois, né, que não sejam propostas de um ano só, né, ou daquele professor em específico, são realmente desafiadoras. pessoal, tem uma solicitação da coordenação de que a gente não demore muito aqui por causa da mesa que vem em seguida, tá? E aí, no chat, que até a hora que ele tinha caído, havia alguns elogios, né, ao trabalho dos colegas, algumas trocas de links e solicitações de contatos, né, no material do encontro tem todos os, né, todos os contatos dos participantes, então, eu gostaria de dizer pra vocês que é muito bom estar numa mesa, né, de educação ambiental com tanta produção rica e eu fico pensando que quando nós pensamos na educação ambiental, ela traduz pra gente aquele trinômio, né, aquela relação ciência, arte e vida, isso apareceu em vários trabalhos aqui, né, e entendendo a vida como esse direito à cidadania, esse direito à vida para todos, né, direito a um ambiente sustentável e isso é muito importante, a gente vê que desde pequenos as crianças conseguem melhorar as atitudes e construir novas atitudes, novas observáveis novos jeitos de olhar o mundo, né, e quem trabalha com as questões ambientais nessa perspectiva interdisciplinar consegue contribuir e articular, né, a muitas áreas, muitas ações nessa prática cotidiana, né, mesmo que às vezes ela tenha que ser uma prática que é fora do currículo, que é fora do projeto, que é fora da grade, que tenha que, né, que tenha que transgredir, né, que tenha que transgredir aí a a dureza do currículo, muitas vezes, né, mas eu acredito que a gente cada vez tenha aprendido mais. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Se ninguém tiver nenhum comentário a fazer, seguindo a orientação da coordenação, nós podemos encerrar a nossa atividade de hoje. Eu agradeço a participação de todos e que tenhamos um restante de encontro muito proveitoso para todos nós. Um abraço e boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.